Olá pessoal, você está entrando no programa onde o normal, o normal é ser diferente. E onde o normal é ser paranormal. Totalmente normal. E falando em normal ser paranormal, hoje nós temos aqui, eu não acredito em bruxas, Kátia, mas que elas existem e existem. E tanto existe, que existe até uma universidade holístia, chamada Casa de Bruxa. Que prepara, né? Que prepara as pessoas para ter autoconhecimento, porque bruxaria é coisa séria. Então eu gostaria que você fizesse as honras da casa, porque nós temos aqui uma amiga da gente, que é uma queridona e parcerona também de trabalho, né? Exatamente. Bem, autora de livros extremamente interessantes, que é A Bruxaria Natural, Uma Escola de Magia, Bruxaria Natural 2, A Magia da Conquista, A Bruxa e o Cavalheiro. Bem, falar de Tânia Gore é muito, então nós temos vários atributos, mas eu quero que você conheça aqui, né, Cris? Tânia Gore, fundadora da Universidade Holística Casa de Bruxa, é uma honra aqui, minha querida amiga. Obrigada, Cris, Kátia, pelo convite. Tudo de bom, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na Tefemonte. É muito bom poder mostrar para as pessoas que a bruxaria é algo bonito, é algo belo, é um equilíbrio. E não ter uma ferruca no nariz ou fazer aquela risada horrível que colocam na bruxaria. Olha que legal. A Tânia é desmistificando. Tânia, conta para o nosso internauta o que é ser uma bruxa, o que é uma bruxa, o que é a Universidade Holística Casa de Bruxa faz? Então vamos lá, o que é uma bruxa? O que é uma bruxa? A bruxa é uma pessoa que busca o simples. Às vezes as pessoas complicam o que é simples e o simples se torna um alfo de preconceito. Porque na simplicidade do ser, você ama a natureza, você busca o equilíbrio e isso que a bruxa busca. Ela busca o equilíbrio com os quatro elementos. Ela busca a harmonia com as servas, com os cristais, enfim, com o bem-estar. A palavra bruxa, ela é uma palavra que vem do creco antigo, proxós, que significa desaprochar, sair de uma larva e se transformar em uma porpoleta. Olha que lindo também. Então todas as bruxas são porpoletas que voam livres e que sabem que a mãe natureza as acolhem. Olha que lindo, né? Lindo, linda. Dentro desse princípio, a gente fundou a casa de bruxa em 96. A casa de bruxa não é casa tá bruxa, é casa te bruxa. Por quê? Porque é uma... que a gente faz essa brincadeira com o tá e te. Porque não é a minha casa, não é casa tá bruxa, é casa te bruxa, é de todas as bruxas. Olha que legal. Todas as pessoas, como a Cris falou, que estão dispostas a se autoconhecer. A se transformar em porpoleta. E a casa de bruxa, ela tem essa missão, né? Fazer a missão das pessoas serem felizes e se autoconhecer. Ela é o casulinho. Ela é o casulinho. Onde prepara todas as pessoas para isso. Para desaprochar. Conhecida no Brasil inteiro, Universidade Holística Casa de Bruxa, traz autoconhecimento por eu. Estive lá fazendo algumas matérias e eu gostaria que a Tânia falasse um pouco mais desse universo. Quais as matérias que vocês estudam dentro dessa universidade? Dentro da Casa de Bruxa, temos ao total hoje 150 cursos diferentes, Cris. Preparando as pessoas em duas áreas distintas. A área esotérica e a área de terapias complementares. Então, dentro da linha esotérica, você encontra numerologia, astrologia, bruxaria, cozinha de bruxa, capala. Toda essa parte mística. Já na linha de terapias complementares, você tem uma formação de qualificação que entra a parte de massagem, aroma, reiki, cromoterapia. Matérias essas que já são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. É verdade. Com certeza. Tânia, agora, explica uma coisa. Explica para o nosso internauta uma coisa. Ser uma bruxa significa, então, cuidar da natureza, ser uma pessoa amável. Mas, além disso, vocês têm o conhecimento de ervas. Será que você poderia ensinar para os nossos internautas algum remedinho básico? Alguma coisa de bruxa? Um feitiço. Um encantamento. Um encantamento para os nossos internautas. Um encantamento. Na realidade, o nome correto, Cátia, é feitiço mesmo. Apesar das pessoas torcerem o nariz, é feitiço. Por que é feitiço? Porque a palavra feitiço, na nossa língua portuguesa, ela vem do francês, feitiço, que significa ato de fazer. Então, por exemplo, quando eu vou para a minha cozinha e vou fazer um simples arroz, eu estou fazendo um feitiço. Porque eu estou fazendo o arroz. Tendo talquimia que a gente trabalha na bruxaria, você pode fazer um feitiço de várias maneiras. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar as pessoas é a magia simpática. Vocês já ouviram falar da magia simpática? Eu não, mas a Cátia já deve. Mas isso é o nosso internauta. O que é a magia simpática? Magia simpática é a magia do semelhante. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, que pessoa simpática. Você sabe por que você achou a pessoa simpática? É porque ela tem álcool que é semelhante a você. Olha que interessante. Senão você não consegue achar uma pessoa simpática. Se você vai no Aurélio e procura a palavra simpática, vai estar lá. É adjetivo semelhante. Então a magia simpática é aquela magia do semelhante. Então dentro dessa magia simpática você tem, por exemplo, a fela amarela. Por que a gente assente a fela amarela para dinheiro, tendo talinha da feitiçaria? Porque ela lembra o ouro. Ela traz a prosperidade. Nos Estados Unidos, a magia que provém dos Estados Unidos, você tem a fela verde como dinheiro e não a amarela. Por causa do tolar. Então como o tolar é verde e a prosperidade americana é o verde, eles põem a fela verde como símbolo da prosperidade. Como estamos no Brasil, nossa magia enraizata nesta terra maravilhosa, usaremos a fela amarela. Então você pega a fela amarela, que simboliza todo o ouro que você deseja na tua vida, e você vai pegar uma planta, que eu aposto que todo mundo tem em casa, que chama camomila. Camomila é muito usado dentro da fitoterapia para trazer calma, tranquilidade, bem-estar. Magicamente ela é a planta da prosperidade. Por quê? Porque a camomila é uma planta que dá um monte de flores, é o cacho da camomila, multiplicas. Aí você vai pegar a fela amarela, a camomila e colocar em volta da fela. Assente a fela mentalizando a prosperidade. Quando essa fela terminar de queimar, você vai pegar aquele camomila e fazer um banho, taca-pês aos pés. Eu garanto a apertura do seu caminho de uma forma magnífica, uma calma, uma paz, de você esperar e saber que a prosperidade te pertence. Porque nesse universo mágico, dentro da magia, tudo que você deseja vai e pode acontecer. A força do pensamento, né? Porque a bruxa tem isso, né? Com certeza. Ela sabe que a natureza tem uma energia e ela sabe que ela tem uma energia e que a união da natureza com ela está a 100% de garantia. É, então no caso seria a invocação dos elementais, ela invoca realmente esses elementos de prosperidade e abundância. Ela traz isso para ela, porque dentro da bruxaria natural se atrapalha com a energia não do poder propriamente tido. Então você não precisa impor sua vontade e o sopio elemental. Mas você vai estar abrindo o caminho para que você receba o que é merecedora. E se você escolheu nascer no planeta Terra, é porque você é merecedora de tudo que é belo. Ela falou uma coisa interessante, porque assim, eu sei que Tânia já viajou o mundo e tem experiências espirituais de outras vidas, porque ela veio me contando, gente. Tânia morre. Você já foi bruxa em outras vidas? Você tem alguma lembrança disso? Em uma das minhas fitas passadas, eu fui uma inquisitora e não uma bruxa. Então você evoluiu nessa vida? Com certeza evolui bastante. Porque tomou todo o conhecimento, teve todo o conhecimento que você refutava em outras, não é isso? Na realidade, o inquisitor, ele tinha medo do conhecimento. E aí ele conhecia, mas o medo fazia ter o preconceito. Então nessa eu retomo com o conhecimento latente, te levar as pessoas a desmistificação. Uma coisa que em outras vidas a minha essência contenou e que agora está aprinto para um campo que mostra como é belo ser bruxa. É, e sua trajetória é muito rica, não é, Tânia? Eu te conheço há muitos anos e nós sabemos aí do seu trabalho sério. Você realmente trouxe para muitas pessoas esse conhecimento tão simples que é ser bruxa. Porque você é a essência. A gente busca para ser isso. Muito lindo. Eu precisava dizer isso porque eu admiro muito o seu trabalho. Mas antes de terminar esse bloco, que passa muito rápido, gente, porque é uma delícia conversar com bruxa, não é? Olha, Tânia, eu queria que você passasse o site da Casa de Bruxa, porque eu sei que tem muitos cursos, muitas pessoas vão acessar. Eu gostaria que você passasse o site, depois nós vamos falar um pouco do evento que vai rolar em Paranapiacaba. Ah, é ótimo. O site da Casa é caçatebruxa.com.br. Um site bem fácil. É só lembrar da Bruxa e a casa que pertence a ti. Olha, que bacana, não é, Katia? E o e-mail para você mandar a sua sugestão, a sua pergunta para o nosso convidado, para a nossa convidada é enigmas.tvmund.com.br. Aguardamos o seu retorno aí, hein? Até daqui a pouco, gente. No próximo bloco, com a Bruxa aqui do lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho